Música 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 A gente vai estar Recibe um coração santo Jesus é tudo Agora vamos Vamos ver os que nos orar Ok, sim Ok, todos os que estão sentados Por favor Se vocês estão sanos Agora vamos postrarnos E vamos fazer uma verdadeira oração E vamos fazer esse tempo com o Senhor Se você não tem que falar em sua porta Ou em sua bolita Postrase e interesse o melhor oração do Padre Recibe um coração Recibe um coração santo Recibe um coração santo Todos vamos postrarnos Delante de sua presença E vamos falar em verdadeira oração E fale aí com o Padre E fale, Senhor, eme aqui Transformame Senhor, Senhor, eme ali Senhor, eme ali Amém O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Eliseu do nosso Senhor Se não deel estamos emvida do caminho Para eles Que vamos dar? Que vamos dar? se não podemos dar um minuto de adoração verdadeira como vamos a viver uma vida cristiana de caridade se não temos tempo para viver com paciência a dedicar-nos para ela entregar-nos sem essa carga de ela fora, sem essa dúvida, sem esses problemas entregar-nos em minhas necessidades para ir ao lugar santíssimo onde queima a presença de Deus toda a grosura todo o que nos pode fazer um perdoe-nos que é um tempo de caridade que não fazemos todos os dias mas andamos correndo tras o trabalho e aí dedicamos-nos horas imbeciles dedicamos-nos horas no rio ao telefone, à computadora, à universidade dedicamos-nos tempo a todos nos vemos aí e por isso não podemos ter de caridade uma vida cristiana por isso é tão difícil que os pastores podem ter grandes congregações com as grandes luchas porque a gente está comprometido com as coisas deste mundo com as coisas que pense se eu não posso dar-nos se eu não posso dar-nos tirar-me ao piso se eu não posso dar-nos uma roupa ao Senhor se eu não posso tirar-me onde eu não importa que a roupa que tenha que vale mais que vale mais que vale mais por meus filhos por minha família por minha esposa por minha irmã por meu irmão 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 eu te digo Aleluia o por meu irmão Amém. 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 Mostrado podemos mostrar las otras cosas, el orgullo, el resentimiento, la maldura, el vecino que me hace la guerra, la yo he mostrado que lo ganaron para Cristo. Porque el Espíritu Santo es que con él es el pecado. Las deudas que no puedo pagar, las cosas que me hacen la guerra, costado, yo puedo ganar. Amém. Si dedico un servicio de calidad, pueda ser que entonces todas las cosas que yo hago y todo lo que yo busco puedo tenerlo desde aquí. Desde aquí. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal un hombre postrado? ¿Qué tal una mujer postrada ante él? ¿Cuántas puertas no se pueden abrir? ¿Y otras se pueden cerrar? ¿Y otras se pueden cerrar? ¿Qué tal? ¿Pero? ¿In Trendo? ¿Para pureta maluca? ¿Cuántas puentes le han? El amor de Dios ¿Por qué? Um preferido e um previmento Um preferido e um previmento Um preferido e um previmento E um previmento E um previmento Se abre la puerta de la economía para los masones y los ministros E um previmento E um previsto 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 Eu não entendo o resto de vocês. Eu não entendo o resto de vocês. Por favor, os que estão atrás, o serviço não está terminado e temos que deixar a mala costumbre que se está ministrando em altar e estamos sendo irreverente a presença do Espírito Santo. Por favor, todos aqueles que querem receber a impartição da opção sacerdotal, que estem alineados para nós podermos impartirle. E assim sua vida espiritual vai ser transformada e plenada por o poder do Espírito Santo. Amém. 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 Receive o que você pede agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recibe a unção sacerdotal. Recibe a unção agora mesmo. Recibe a unção. Recibe a unção sacerdotal. Aleluia. Se não recebe a unção. Recibe a unção. Recibe unão. Recibe a unção. Recibe a unção. Recibe, recife a unção. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?